Mas não se enganem com esse tamanho, que a esperteza Só não tem tamanho, mas a esperteza dela é grande Pepe! Agatha! 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 Mamãe cantou, mamãe negou, me fez crescer Mamãe é uma flor, mamãe é uma flor, é meu viver E quem sabe um dia, quando tivesse uma mãe assim Mamãe cantou, mamãe negou, me fez crescer Mamãe é uma flor, mamãe é uma flor, é meu viver E quem sabe um dia, quando tivesse uma mãe assim Já podeu cuidar de toda criança, como cuidar de mim Mamãe me cantou, mamãe me regou Me fez crescer Mamãe é uma flor, mamãe é uma flor, é meu viver E quem sabe um dia, quando tivesse uma mãe assim Pra poder cuidar de toda criança, como cuidar de mim Mamãe me cantou, mamãe me regou, me fez crescer Que lindo! Muito lindo! Muito lindo! Muito lindo! Tem gente que às vezes esqueceu o passo, mas tá muito lindo Muito lindo! Mais uma salva de palmas pra todos Palhares de palhares de palhares de palhares de palhares de palhares de palhares Olha, gente, a menina aí que dançou Faz pouco tempo que tá dançando Que nem queria dançar Tem dia que ela se bem que quer dançar Tem dia que ela não quer mais Mas ficou muito lindo! Parabéns! Viu? Agatha! Tirar assim as mamães amaram essa apresentação Ficou muito lindo! Depois que eu ia tirar foto As mamães quiser tirar mais algumas fotos ali Com a Chaline, tá? Porque aí a gente já vai tá aguardando a outra E aí